Nem isso, nem isso. Nem isso. Não dá para gravar, então? Já foi. Então, vamos lá, pessoal. Praticamente, mês de junho é aniversário da Casa Vitral. Nós completamos cinco anos. E eu sempre recordo uma frase de Marguerite Orsenar, de que eu gosto muito. E ela diz assim, que o verdadeiro local de nascimento é aquele onde lançamos pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos. Eu já citei essa frase aqui na Casa Vitral. E, para mim, esse espaço nosso é justamente esse espaço onde eu e cada um de nós, e nós todos juntos, lançamos uns com os outros, uns para os outros, um olhar mais inteligente sobre nós mesmos. Mas o que é um olhar mais inteligente sobre nós mesmos? Fiquei pensando nisso. Esse olhar inteligente não é um olhar que revela a gente como um ser ensimesmado, um ser fechado, mas, ao contrário, um ser aberto ao mundo, um ser conectado com os acontecimentos, com tudo o que... As parcerias com todos os humanos que estão à nossa volta, a natureza, os animais. Então, eu quero, primeiramente, agradecer a vocês por essa parceria, por esse incentivo, essa motivação de sempre estarmos juntos, elaborando alguma coisa para justamente lançar esse olhar inteligente sobre nós. E parabenizar a vocês por também estarem nascendo comigo. Eu acho que nós somos testemunhas uns dos outros, do nascimento de uns e outros. Então, é isso. Muito bom. Parabéns. Bom, eu vou começar fazendo um brinde, então. Vou deixar para fazer um brinde agora, logo. Eu não peguei, meu. Eu não trouxe brinde. Ah, vai pegar a sua taça. Tem uma fita que eu não peguei. Era uma taça. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, claro que dá tempo. Olá! Da Serra Gaúcha. Opa! Um dos momentos mais esperados da Casa de Trau, não é? É! Então, um brinde a todos nós! Viva! 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 Um brinde! Desculpe, Márcio, eu te amolei meia hora antes da aula. Imagina isso! Mas eu não conseguia de jeito nenhum. Certo. Obrigada. A sua taça está bacanérrima, Isa. Isso é toda bacanérrima, né? É, o que não é bacanérrima, Isa? O que não é bacanérrima? Então, vamos lá, pessoal. Sem medo do futuro! Esse livro que acabou de ser lançado, está quentinho, saindo do forno. Quentíssimo. É, movimentadíssimo, né? Né? E do Guilherme Boulos, a gente vai começar a trabalhar hoje, né? O prefácio de Luísa Erundina. Eu tenho dedicatória. Que luxo! Ah, eu também tenho. Ah, outra luxença! Outra também, ó. Muito bem! Então, o prefácio de Luísa Erundina começa com uma interrogação. Ela se pergunta quem poderia imaginar que, em 2015, um deputado extravagante... Ah, tá, quem poderia imaginar, em 2015. Em 2015, é. Não que em 2015, perdão. Em 2015, que um deputado extravagante, do baixo clero, seria... Eu pulei o nome dele, que eu não quero citar o nome dele. Seria eleito presidente do Brasil. Nem nos piores pesadelos. E, depois, ela recoloca uma outra questão. Quem imaginaria, em 2019, que Lula, então, preso em Curitiba e com os direitos políticos cassados, se tornaria o favorito para as eleições presidenciais seguintes? Aí, ela usa a imagem da Fênix renascendo das cinzas. E, após o drama das eleições de 2018, quem sugeriria que nós chegaríamos, Boulos e eu, ao segundo turno, na maior cidade do país, pouco tempo depois, com um projeto de mudanças profundos. Essa é a abertura do prefácio. E, logo no parágrafo seguinte, ela diz que a história é sempre dinâmica e surpreendente. Astuciosa, dizia Hegel. Astuciosa, dizia Hegel. Então, ela faz já uma primeira alusão filosófica a Hegel e também a Marx. Vamos ver o que ela diz. Isa, você gostaria de ler, por favor? Posso ler, sim. A história é sempre dinâmica e surpreendente. Astuciosa, dizia Hegel, com movimentos subterrâneos invisíveis a olho nu. Cavando como uma toupeira, versou Marx. Não podemos descuidar soberbamente em momentos bons, nem nos desesperar em momentos difíceis. Nenhuma vitória é definitiva e nenhuma derrota é definitiva. O que o Brasil vive hoje é um dos períodos mais sombrios de nossa história, mas a toupeira segue cavando. Entregar os pontos e perder a esperança é o único caminho que não podemos seguir. Luiz Erundina, prefácio. Então, a história dinâmica e surpreendente, astuciosa. A astúcia remete a quem? Que nós conhecemos bastante, trabalhamos bastante. Ulisses. Ulisses. O Odisseu, o homem de mil astúcias. Esse conceito de razão astuciosa, o Hegel é um conceito muito fundamental na filosofia do Hegel. Eu vou falar um pouquinho dele para a gente entender o que a Erundina está trazendo aqui para a gente. Esse conceito aparece num livro do Hegel, sobre a história, intitulado Lições sobre a Filosofia da História. Esse livro foi publicado em 1837. Eu estou falando isso porque foi uma publicação póstuma. Na verdade, esse livro não foi diretamente escrito pelo Hegel. Ele foi feito com base nas anotações do Hegel. O Hegel era professor da Universidade de Berlim. Então, esse livro foi um compêndio de anotações do Hegel e também das anotações dos alunos do Hegel. Das notas que eles tomavam e tanto dos alunos, dos ouvintes, enfim. Daí a palavra Lições no título do livro. Lições sobre a Filosofia da História. E é nesse livro que aparece o conceito de astúcia da razão, que, como eu falei, é um conceito hegeliano fundamental. Para a gente entender bem o que significa a astúcia da razão, a gente tem que entender o que é a razão do Hegel. A razão do Hegel é muito mais do que o que a gente comumente chama de razão. O que é a razão? O raciocínio, o intelecto, a capacidade de quê? De formular ideias, de estabelecer um discurso, de analisar, de comparar. Seria-se uma categoria de análise. A razão para o Hegel é muito mais abrangente do que isso. Esse sentido é o sentido que a gente usa, é o sentido estreito. É o sentido do cógito cartesiano. Penso, logo existo. Mas a razão para o Hegel tem um sentido universal. A razão para o Hegel se confunde com o próprio movimento da história. Ou seja, a razão é um movimento que se desenvolve a despeito de nós humanos. Parece ser um pouco estranho isso. Ué, mas como a razão pode se desenvolver a revelia dos humanos? Vamos entender o que o Hegel está querendo dizer com isso. Os humanos, nós todos, nós somos movidos por quê? O que nos move? Ação. Mas a ação... A ação. O que move a ação? Desejo. Desejo. É, o desejo, a vontade. É o que o Hegel chama de paixões. A filosofia usa muito o termo paixões para falar de toda essa nossa afetividade, tudo que diz respeito ao desejo, aos sentimentos, ao patos, às sensações. então, nós somos movidos a paixões, né? Então, o que significa dizer que a racionalidade, né? Que a história se desenvolve a despeito das paixões. Significa dizer que o sujeito, cada um de nós, a gente agindo conforme apenas a nossa vontade, sem nenhuma, sem pensar muito, né? A gente participa, querendo ou não, do universal. A gente acaba participando, contribuindo para o universal. Isso num processo dialético, né? Aquele processo que tem aquelas etapas, a afirmação, a negação e a superação. Isso se dá numa... num conflito, numa tensão constante e é dessa tensão que resulta o universal. Então, assim, o particular da paixão, que é o que cada um de nós desenvolve, em Hegel, ele é inseparável da participação no universal. Ou seja, mais uma vez, o indivíduo que age por vontade própria, vamos dizer assim, pelo desejo próprio, pelas paixões, ele acaba por realizar certas ações que são consideradas ações gerais, algo que não estava planejado de princípio. Como, por exemplo, as ações de pessoas que, de forma consciente ou não, acabam realizando coisas que vão ser lembradas nas gerações posteriores. Ou seja, o particular se expõe ao perigo na oposição e na luta. Ele está ali colocando o dele na reta, porque ele está em tensão. Ele vai se desgastar em conflitos. Em parte, ele pode ser até destruído, mas a ideia não. A ideia geral se mantém intocável. Ela fica totalmente ilesa, vamos dizer assim, na retaguarda, se a gente usar um termo de conflito. O Marcio está chamando a atenção, tentaram nos enterrar, mal sabiam que éramos semente. A Mariela, que é um ser particular, hoje é um ser universal. Ou seja, a ideia de Mariela, para todo o sempre, Mariela e será lembrada, presente, Mariela, em qualquer lugar, em todo o tempo, em qualquer lugar. Ela deixou de ser uma pessoa, no sentido particular. Ela alçou ao nível de uma ideia. de uma ideia que, segundo o Hegel, é universal. Lembrando que, a qualquer momento, é Maria que entrou. Salve, Maria! Salve! Custei para entrar. Que bom te ver. Como é que é? Bom. Custou para entrar? Custei para entrar, mas cheguei. Então, vocês lembram que, isso lembra muito o Odisseu, essa postura. Vocês lembram que, o Odisseu, o homem das mil astúcias, como descreve o Homero, ele se aventura, mas ele jamais se perde. Ele se aventura, mas ele conserva sempre algo. Isso é o próprio da astúcia. Vamos lembrar uma frase do Adorno que fala justamente disso. Qual é? Márcio. O recurso do eu para sair vencedor das aventuras, perder-se para se conservar, é a astúcia. O navegador Ulisses logra as divindades da natureza, como depois o viajante civilizado logrará os selvagens, oferecendo-lhes contas de vidro colorido e troca de marfim. Então, essa ideia do perder-se para se conservar. Então, mutates mutantes, a gente pode dizer o seguinte, é exatamente isso que o Hegel vai chamar de astúcia da razão. deixar que as paixões atuem por si mesmas, que elas vão se manifestar na realidade concreta nossa, e ela vai se servir das paixões em benefício próprio, sem se deixar atingir pelos conflitos. por isso, a razão para Hegel é autossuficiente, ela é astuciosa, nesse sentido, ela não se... é como o Odisseu, ele se aventura, mas ele se mantém. Ela vai se realizando a despeito da vontade particular. por isso que a Issa leu o trechinho da Irundina, com movimentos subterrâneos invisíveis a olho nu, a topeira. Ela vai cavando, a história vai cavando a despeito das nossas paixões. E o Hegel chega até a falar de providência divina, mas o que é a providência divina? O que ele está querendo dizer com isso? Glenda, lê para a gente aí, por favor. O que é a providência divina? A providência divina é a sabedoria que, com o poder infinito, concretiza os seus objetivos. Isso é, o objetivo absoluto e racional do mundo. A razão é o pensar livre e determinante de si mesmo. Hegel. questões sobre a filosofia da história. Então, vejam bem, a razão é o pensar livre e determinante de si mesmo. Esse é que é o conceito de liberdade para Hegel, que é muito parecido com o conceito de liberdade Kant também. A razão é livre quando ela se submete livremente, de bom grado, aos seus próprios imperativos. O Spinoza também tem uma ideia parecida com Hegel. Não vou entrar aqui no detalhe, mas nós não somos livres porque a razão justamente não se determina, ela faz parte da natureza, mas a liberdade de Spinoza é uma outra história. Enfim, lembrar sempre isso, que o Odisseu se aventura para moldar a sua racionalidade, para dar têmpera, lembra? Dessa expressão que o Adorno utiliza, para dar têmpera ao sujeito racional. Então, é isso, a razão é a astúcia nesse sentido, ela se utiliza de algo como um meio em benefício próprio. E isso num processo que Hegel vai chamar de dialética. A dialética em Hegel é o pensamento da complexidade, da interdependência, da não-separação. Tudo está em tudo e reciprocamente. Vamos ver o que o Hegel chama de dialética. Marilda, chamamos dialética... Chamamos dialética o movimento racional superior no qual os termos em aparência totalmente separados passam de um ao outro por si mesmo, pelo próprio fato de ser e no qual a pressuposição de sua separação se suprime. Hegel, lógica, o... Dialética, portanto, é um movimento racional superior, esse movimento da razão universal, no qual os termos aparentemente eles são separados, separados. Mas, não, para Hegel, eles passam de um ao outro por si mesmo e reciprocamente. E você pressupor que eles estejam separados, isso suprime os termos. Existe uma interdependência necessária de todos os termos. Por isso, no texto da Ayrundina, ela diz assim, vitória e derrota. Aparentemente, parecem termos separados, mas não são. Eles são interdependentes. E por isso ela diz também, nós não podemos descuidar soberbamente em momentos bons, em nos desesperar em momentos difíceis. No Brasil, achou que a gente, por exemplo, que a democracia estava beleza. Ninguém, a democracia já está ali, está intocável, a gente já conquistou, estava todo mundo relaxado com isso. Ninguém estava muito preocupado com essa questão. de uma democracia ameaçada. Para mim, golpe era uma coisa que já tinha entrado para o nosso passado e que ninguém se atreveria no Brasil a chegar e falar assim, não, vou dar um golpe. Era uma coisa que parecia de outro mundo. Mas não. Mas não. Mas ela diz, nem tão pouco a gente deve se desesperar em momentos difíceis. Nenhuma vitória é definitiva, nenhuma derrota é definitiva. Então, Hegel chama atenção para isso, no que ele chama de potência prodigiosa do negativo. O que é a potência prodigiosa do negativo? É justamente essa capacidade que só o humano tem, só o humano tem, de negar aquela realidade que ele está vivendo e se transformar. É isso que o Hegel chama de capacidade de realidade negativa. Para você fazer alguma coisa, você tem que sempre partir de algo e você negar esse algo. Você vai fazer uma reforma numa casa, você tem que quebrar o que está ali para reformar, senão você não inventa o novo. Isso é óbvio que vai causar perdas e danos. A gente vai sofrer perdas e danos. Ela fala que o Brasil vive hoje um dos períodos mais sombrios da nossa história. Os indivíduos são abandonados, a própria sorte, são sacrificados. Veja uma pandemia, o descaso do desgoverno, que dominou no que a gente sabe, a quantidade de mortes totalmente absurda. Então, tudo isso acontece, mas a ideia permanece, digamos, intacta desse processo de perda, de tano, de guerra, de conflito. A tolpeira segue cavando. Alguma coisa aí que vai acontecendo. E sempre com essa ideia de que o humano por Hegel não é, ele é um vira-ser. Ele está sempre justamente com um processo dialético que progride rumo ao universal e rumo a o que ele chama de consciência absoluta, o espírito do mundo. Nós falamos disso aqui na Casa Vitral quando estamos o Hegel, o espírito do mundo. O que é o espírito do mundo? É a forma mais elevada de consciência. Existem três formas de espírito do mundo do Hegel. A arte, a religião e a filosofia. A arte, religião e filosofia. Mas o Hegel diz que a forma das três, a mais elevada é a filosofia. Por quê? Alguém tem um palpite? As três são formas elevadas de consciência, da dada mais alta consciência, mas tem uma que é mais alta ainda, que é a filosofia. Por quê? Podem dar um palpite mesmo, chutando. Permite que você, permite o contraditório, permite que você tente provar diferente da religião ou da arte ou da arte, permite uma dialética? Exatamente. Permite uma dialética, ou seja, permite refletir o próprio movimento da razão rumo ao movimento da história, entendida como razão, rumo à consciência absoluta. Ou seja, filosofar para Hegel nada mais é... A filosofia do Hegel é linda, ela é bonita. O Hegel diz assim, filosofar nada mais é do que o espírito do mundo refletindo o seu próprio papel na história. É isso que o Marcos está falando. A dialética é rebatida através do pensamento. é isso que é filosofar, é fazer com que o espírito do mundo reflita sobre esse próprio. Olha que beleza. É só consciência absoluta isso, hein? Hã? Consciência absoluta. Então, se você pensar a consciência como um devir histórico, a consciência absoluta estaria lá no infinito. Seria assim, o supra-sumo, o ponto final da história, vamos dizer assim. Se a história tivesse um fim, como não tem fim, vai para o infinito. É uma filosofia... É claro que ela vai ser duramente criticada por autores como Sartre, por exemplo, que vão pensar o indivíduo na sua concretude, não um indivíduo, não uma consciência absoluta num processo histórico. Claro, a consciência é atravessada pela história, mas o que está em questão para Hegel é esse espírito absoluto que estaria no infinito, vamos dizer assim. E é por isso que... Então, a filosofia para Hegel é o espelho do mundo, do espírito do mundo. Por isso, ela é a mais elevada dessas três formas de consciência absoluta. E é isso também que faz a gente entender a famosa frase de Hegel. Se a Dinuan tivesse aqui, eu ia pedir para ela ler em alemão, mas como ela não está... Vamos lá? Das war ist das ganze. Das war ist das ganze. Que significa nada mais, nada menos. O verdadeiro é o tudo. A verdade não está em nenhum momento do processo, ela está na totalidade do processo. O Hegel pensa, ele é o filósofo da totalidade. Não é o indivíduo que encontra a si mesmo, é o espírito do mundo. Isso tem uma consequência muito, paradoxalmente, muito concreta no que a gente está falando aqui. Que consequência é essa? Muito simples. É impossível a gente se isolar. É impossível a gente se desligar do processo. É impossível a gente se desligar da sociedade em que a gente vive. nenhum conceito. O sujeito é atravessado pela história. Nós somos fruto desse processo e, ao mesmo tempo, nós encaminhamos, nós damos prosseguimento a esse processo. Então, quem dá as costas ao outro para tentar se encontrar, para tentar se achar, é um louco, vamos dizer assim. Não está em sintonia com o próprio devir, com a própria essência do humano, que é justamente essa dialética. E é isso que faz, me parece, essa frase da Erundina, entregar os pontos e perder a esperança é o único caminho que não podemos seguir. Entregar os pontos é se desligar do processo. Claudio? Sim, fala, Marilda. Marilda, seria certo, correto, dizer que você é sujeito e objeto desse processo? Sim, perfeito. O sujeito, e sempre dialético, porque o sujeito é aquilo que nega o objeto. Então, exatamente, nós somos, ao mesmo tempo, fruto da história e, ao mesmo tempo, a gente da história. Sujeito da história. Perfeito. Bom, aí ela vai logo falar da campanha da Prefeitura de São Paulo, que ela vai descrever como uma batalha de Davi versus Golias, porque, primeiro, São Paulo, ela diz que é tida, e ela até coloca entre erroneamente. A Isa pode falar melhor sobre isso. Hein, Isa, você concorda que São Paulo é tida como uma cidade conservadora? Pois é. Às vezes, eu ouço isso, mas eu não acho que São Paulo tem nada de conservador. São Paulo está sempre na retaguarda. na vanguarda. Na vanguarda, desculpa. Olha o ato falha. Olha o ato falha. É que São Paulo tem de tudo. São Paulo é impressionante. É como o mundo todo? São Paulo é como o mundo todo? Como o Gis Caetano? Como o mundo todo é desigual, porque é uma cidade das mais desiguais do mundo, porque você tem o topo da riqueza e tem a periferia. São Paulo é uma loucura. mas tem muita vanguarda mesmo em termos de arte e de impressionante. Eu sempre digo que eu gosto de São Paulo porque ele tem tudo o que eu posso imaginar. Tudo. Está lá. Mesmo que eu não usufrua. Isso, para mim, eu estou perto disso. Isso, para mim, também me faz participante, de certa forma. Então, é por isso que eu gosto de São Paulo. Você convive com a possibilidade de... Exatamente. Se eu quiser, eu tenho aqui. Entendeu? Então, a Erundina, ela diz que erroneamente é tida como uma cidade conservadora, mas o encontro, a chapa, Boulos-Erundina, ela diz que era uma chapa sem estrutura financeira comparada com com os oponentes que estavam, inclusive, no governo, que estão no governo, e eles não tinham máquina nenhuma, o Boulos, nem a Erundina, e fizeram uma das campanhas, para mim, foi uma das campanhas mais bonitas, mais lindas, que eu já vi, que eu participei, inclusive. E aí, ela diz que um dia eles estavam gravando um programa no Viaduto do Chá, para uma jovem que interrompeu a gravação com os olhos emocionados e diz para ela obrigado por devolverem a esperança. E aí, a Erundina diz que, ela faz uma distinção que eu achei bem legal, ela fala assim, a gente tem que fazer uma diferenciação entre derrota eleitoral e derrota política. E derrota eleitoral é você não ganhar nas urnas, você não ter os votos suficientes para vencer o oponente. Mas isso não significa uma derrota política. Por quê? No caso de Erundina e Boulos, uma semente foi plantada e floresceu. Até aquele cartaz da Mariella fala da semente. E a grande marca da campanha, eu acho que esse é um tema muito bacana que ela traz aqui, é o engajamento. Ela fala retomar o engajamento. E ela fala, dá como exemplo um jovem que após o primeiro turno aqui do Rio, ele pega o ônibus na rodoviária, ele não tinha nem lugar para ficar em São Paulo, ele vai para São Paulo ajudar a virar os votos nas eleições. Então, ela diz assim, que esse engajamento, em vista de um projeto de transformação, ele não é feito por dinheiro. Ninguém se engaja na campanha, nessa campanha, como a do Bolsa Erundina, por dinheiro, mas por ideal. E aí, eu lembrei de uma frase do Mujica, que diz o seguinte, Lourdes, você quer ler? Paulo, hoje eu estou no celular, porque eu não estou conseguindo abrir, estou enxergando pouco. Tá bom, então eu vou dar para o Márcio ouvir. O que é 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 o que é. Cláudio, dá para ler? Eu ampliei. Ah, pode. Eu dei uma ampliada. Há pessoas... Ah, meu Deus do céu. A imagem, peraí. Há pessoas que adoram dinheiro, se mantêm na política. E se metem na política. Se metem na política. Está ruim para mim, gente. Se adora tanto dinheiro, que se meta, então, no comércio, na indústria, ou que faça o que queira. Não é pecado, mas a política é para servir ao povo. José Mugica. É isso aí. Quem adora dinheiro, não tem que se meter na política, no sentido autêntico da política. A política não deve ser feita por dinheiro, mas ela tem que ser feita por um ideal. E aí a gente retoma o fio aristotélico da essência da política. Que ideal é esse da política, no sentido aristotélico? Qual é o ideal da política? Qual é o ideal da política? Vivemos em sociedade de forma mais igualitária, onde todo mundo participa, tem os mesmos direitos. Exato. Como é que você diria isso numa expressão bem curtinha? Exatamente isso que você falou. Coletivo. É o coletivo. O que mais? Uma outra expressão. O bem comum. O bem comum. O bem comum. Exatamente. A res pública. A res pública. O res pública é isso, o bem comum. E para a gente entender isso bem, o Aristóteles vai propor uma oposição entre o politikon e o idiotes. Essa oposição é fundamental para a gente entender o sentido da política. Vamos lá. Politikon se opõe ao idiotes. Essa palavra idiotes, que deu idiota, ela vem, a etimologia dela é a seguinte, a raiz é idios, que é próprio, propriedade. Qual é a palavra da nossa língua que tem esse radical idis? Idio. Idiosincrasia? Idiosincrasia, justamente. Que são as características próprias de uma pessoa. ou de uma coisa. Então, o idiotes é o privado, o desrespeito ao particular, aquilo que é pessoal, aquilo que não se compartilha, aquilo que é isolado, que fica à parte. Esse é o sentido de idiotes. Por oposição, a polis, que significa exatamente o que é comum. Então, o politikon é aquele que toma parte do que é de interesse de todos, do coletivo, do bem comum. Do bem comum. Esse sentido, ele evoluiu, o sentido do idiotes, que é esse sentido original de alguém que se dedica só aos seus próprios interesses, ele evoluiu de forma depreciativa. passando a designar o quê? Aquela pessoa, quando a gente diz que alguém é idiota, um presidente da República idiota, é o quê? É uma pessoa estúpida, uma pessoa ignorante, que não tem informação, que é intelectualmente debilitado, que não conhece, não participa dos assuntos públicos. Tem uma frase do Aristóteles que diz muito isso, desse idiotes, o homem solitário é uma besta ou um Deus? Como é que vocês interpretam essa frase? O homem solitário é uma besta ou um Deus? Ele é um Deus quando ele está acima dos outros homens, por exemplo, com muito poder, aí ele fica isolado. O que vocês acham disso? É uma besta porque ele não existe a troca, ele não se reconhece no outro, ele não participa. Não sei, estou faltando a palavra. E ele também acha que tem todas as verdades, porque ele não tem contraponto. Não tem dialética, não tem dialética. Quer dizer, o homem solitário ou ele é uma besta no sentido totalmente animal, sem nenhuma capacidade de troca, de inflexão, de nada, ou ele é um Deus, ele é autossuficiente, não precisa de vendedor. Os dois caras não é humano. O que parece que o Aristóteles está enfatizando é isso, nenhum de nós não é nem besta nem Deus, a gente não pode viver isolado. E viver isolado não é viver na montanha, eu moro em uma casinha longe, não é isso que viver isolado que o Aristóteles está falando. Está falando da impossibilidade do humano de se isolar. Nós simplesmente não podemos, nós não conseguimos viver sozinhos. até pela própria questão da fala. O ato de falar já implica que nós estivemos com alguém, a gente não nasce falando. Tem uma pintura muito bonita de um... Deixa eu ver aqui para a gente ver. Essa pintura é de um artista belga do século XIX e ela se chama O Idiota. Olha que interessante. O Idiota. Essa ideia de isolamento, de reclusão, da pessoa que não... que alheia tudo o que está acontecendo à sua volta. E aí a gente volta porque a gente estava falando do Hegel, o Hegel como filósofo da totalidade. É impossível isolar-se. É impossível a gente se desligar das costas para o mundo para o outro, para as coisas. E, opostamente, a gente tem o Politicom, que é justamente aquele que fura essa bolha, essa bolha egóica, esse ego, para de olhar no seu umbigo e vai participar dos assuntos gerais. Então, enquanto o Idiota, ele passa a vida a girar em torno do seu umbigo, e é interessante como as redes sociais, elas ilustram essa idiotice, como tem pessoas que são completamente... Elas só olham o seu umbigo. Só olham o seu umbigo. E é interessante porque o Self dá muito essa dimensão. a pessoa, ela se filma, ela se vê, ela... Então, o Politicom tem consciência de que ele faz... A parte não é isolada do tudo, ele faz parte do tudo. Olha o processo do Hegel aí. Ele está no mundo com os outros, todos uns com os outros, dependendo um dos outros, para viver, para sobreviver numa ação conjunta, recíproca, na reciprocidade, em vista do quê? Do que a gente está falando aqui, do bem comum. Então, a política é isso, esse esforço da gente negociar essas nossas... as nossas fraquezas, as nossas incertezas, os medos, o medo do futuro, de modo que essa tensão existente, permanente, entre... A Maria falou, possibilitar uma vida conjunta, cada um tem uma demanda, cada um tem uma paixão, cada um tem um desejo diferente, mas tentar fazer com que essa tensão não ocasione a destruição do grupo. Mas esse radicalismo que a gente está vivendo não permite muito isso, porque as pessoas se isolam e têm a capacidade de não enxergar nada que está na volta. É uma verdade absoluta que está ali, que elas acreditam que é real. Você falou a palavra certa, as pessoas se isolam. É, essa é a sensação. O fato de se isolar torna a pessoa uma besta ou um Deus. ou ela fica com a verdade absoluta ou ela fica completamente alheia. Então, é isso, quer dizer, o ideal da política deve nortear cada um de nós, o Estado. É pela política que a gente vai tentar, como eu falei aqui, remediar essa precariedade nossa. Fala. A gente podia pensar também que o isolamento, o idiota, o isolamento, ele aliena. E o politicon, o global, quando você se insere, você se conscientiza. Perfeito. Seria uma característica assim dos dois. É, porque na raiz de alienar está alien, que é o outro. Mas no sentido de você deixar para o outro resolver. Você deixa para o outro resolver. Entendeu? A gente não tem nem consciência. Esse povo, por exemplo, quando a Maria colocou esse isolamento, eles não têm nem consciência, porque eles veem a própria realidade de uma maneira completamente distorcida a partir do seu isolamento. Exatamente. A sua não inserção no todo. Sim, exatamente. Perfeito. As pessoas não sabem de responder a uma questão, a não ser em cima daquilo que eles pensam ou arquitetaram ou pensam que é a real. Eles só falam, eles falam, eles repetem frases e coisas que não têm nada a ver, que não se sustentam numa discussão. Não é à toa que o Bolsonaro não quer ir a nenhum debate. Ele não quer ir. ele não tem o que dizer sobre o real. Quando ele faz uma propaganda política, é tão reacionária a propaganda política, porque ela não é política, ela está falando que os filhos têm que obedecer cegamente à família. Isso foi uma coisa, aos pais, isso foi uma coisa que me deixou muito preocupado, porque ele nunca soube que nas famílias pobres são justamente os familiares que abusam dessas crianças. E, quando eles abusarem, a criança que está sendo doutrinada assim vai pensar que ele está fazendo um bem a ela. Ele não toca na questão do abuso infantil e o discurso dele é para que os filhos obedeçam cegamente, porque os pais sabem o que é bom para eles. na ausência de política você apela para o moralismo, para as pautas moralistas, por isso que ele bate tanto nessas teclas de obediência. Não, mas ele não... Quer dizer, a propaganda política dele, da inserção política na TV não é política, cara. Não, exatamente. Ele não sabe fazer... Não, não. É esse isolamento aí que a Maria está falando. Eu associei. Então, é isso. Nesse sentido que a gente pode pensar, Maria, da filosofia e da prática política, a ética como uma coisa só, não tem separação. Entendeu? Ética, filosofia e prática é a mesma, são a mesmíssima coisa. Essa é a questão principal. O próprio final do Politicom, da política. Como determinar? Como é que a gente coloca em obra um interesse compartilhado, um bem comum, algo que... Sair do meu egoísmo e socializar o meu egoísmo. Você é bom para mim? Será que é bom para o outro também? Então, vamos socializar o egoísmo? Vamos socializar o interesse privado? Vamos deixar que todos possam usufruir disso. É isso que a gente chama de bem comum, mais uma vez. Então, eu friso muito isso. Filosofia é prática. Não existe filosofia como um conhecimento pura, erudição. Não. Filosofia é ação, é aplicação. São indissociáveis. Uma filosofia... É até redundância falar filosofia política. Claro que na faculdade você tem filosofia política, filosofia da ciência, por uma questão de reducionismo, questão de organização, vamos dizer assim, das matérias e tudo mais. Mas não deveria haver isso. A gente tem que falar filosofia, ponto. Filosofia é política. Isso é que é filosofia. Daí a definição aristotélica do humano. Marcio, vou deixar você lembrar. Qual é a definição aristotélica do homem, do humano? Vamos lá, Marcio, em grego. Vai botar aí ou eu tenho que lembrar? Não, em grego. Não, eu tenho que lembrar. Ai, meu Deus, o homem é normal. Como é que é? Humano, humano, grego. Não pode assoprar. Eu assoprei, eu assoprei. Antropos. Ah, é. Antropos, de antropologia, antropos, né? O humano é o zoo, não é, Marcio? O zoo, zoo, animal político, animal. Vamos lá, Marcio. lorulicom, politicom, ué. Olha o elo aí, olha o elo aí. O homem, ele é um ser falante, um ser pensante, um ser reflexivo político e político. Uma coisa está em função da outra, não são coisas, a dialética, não são coisas separadas, ele não é, ele não ser pensante e também o ser político. Uma coisa junta a outra, está conectada com a outra. Muito bem. Então, voltando, eu fiz essa digressão aí, primeiro com o Hegel, depois com o Aristóteles, a Irundina cita esse rapaz, o Antônio, que saiu lá do Rio, daqui do Rio e foi lá para São Paulo. Quer dizer, ele foi para o ideal, ele não foi para o interesse, dinheiro, nada, ele nem lugar para ficar ele tinha. É, ele tinha. Então, ela diz, a política só vale a pena se for feita com sonho. Essa passagem é muito bonita, dá para o Márcio ler. Para quem está com o livro aí, uma honra, ele está selecionado. Vamos lá. A política só vale a pena se for feita com sonho. Se for projeto individual, em busca do poder, pelo poder, vira politicamente. foi essa política individualista que só quer privilégios para si e que vê o povo apenas como título eleitoral a ser conquistado, a maior responsável pelo desencanto da sociedade brasileira sobre a política. Bolsonaro é fruto desse desencanto que gera crença em salvadores da pátria para mudar tudo que está aí. Precisamos nos reencantar para reencantar as pessoas. Recuperar o brilho nos olhos e a esperança no futuro é a grande missão de uma política transformadora. eu chamo a atenção para vocês recuperar o brilho nos olhos e a esperança no futuro é a grande missão de uma política transformadora. E antes ela diz precisamos nos reencantar para reencantar para reencantar as pessoas. Qual é a relação com o politipom do Aristóteles? O que vocês veem? Estabelecer essa crença que o homem tem que ter nossa transformação. Sim, mas quando ele diz precisamos por que ela não para aí? Precisamos nos reencantar ponto. Ela coloca precisamos nos reencantar para reencantar as pessoas. A crença, Cláudio, eu tenho que ter para poder passar alguma coisa para alguém. Não? O que mais? Precisamos nos reencantar a dimensão do quê? Do indivíduo, do particular. Aí eu fiquei encantado com esse filme. Eu estou na minha idiotice, eu estou no meu mundo privado. Mas eu quero partilhar isso, eu quero reencantar as pessoas também. Eu quero partilhar isso com elas, que elas partilhem desse encanto com o estar com o com o transformar. Fala, Glenda, você vai falar uma coisa, Márcio? Não, nesse reencantar é fazer esperançar também, não é? Sim. Tem a ver com isso? Sim, sim. E aí, assim, teve um... É isso aqui, o Boulos, ele transmite esse brilho no olhar, esse brilho no gesto, no gesto, na... uma alegria de fazer política. Esse brilho no olhar me remeteu a essa imagem, recuperar o brilho. É isso que a gente precisa recuperar na política. É isso. e isso só é possível quando você faz política por um ideal e não por um ideal ou por um interesse particular. Quem faz política por um interesse particular não tem esse brilho. Por isso que precisa ter feita com sonho. Sim, sim. Quando a gente sonha, a gente tem brilho nos olhos. E é interessante porque, vou voltar a essa frase da Erundina, a política, quando ela é um projeto exclusivamente individual, quer dizer, política entre aspas, não é política. É o que se chama, não é política, mas quando a política só visa privilégios para si, é o centrão, isso gera um desencanto. Isso gera um desencanto. aí frases do tipo que a gente está acostumado, está careca de odiar, todos os políticos são corruptos. Esse desencanto é justamente o que vai gerar a crença que é preciso de um salvador da pátria, de alguém que é fora do sistema. Ah, não, tem que ser alguém fora do sistema, contra o sistema, para mudar tudo o que está aí. Foi isso que possibilitou o ocupante temporário se o contrato dele está acabando. E seja temporário. Já pode mandar uma ordem de despeito para ele, já avisa o prévio. Nossa senhora. Porque, pensa bem, muita gente fala erroneamente, porque o cara está no sistema desde sempre. ele é a família, colocou a família no sistema, mas ele se anuncia como tal, como antissistema. E é isso que permite que esses fanfarrões apareçam naquele lá também, aquele comediante lá, esqueci o nome dele. Aquele Daniel não sei das quantas. Lá na... Comediante? É lá de São Paulo, não é o que está falando. Não, tem o Tiririca, enfim. Talvez ele declarou, não, eu acho que você arranjar a coisa para a sua família é um... é uma coisa... uma prerrogativa, ele não usou a palavra prerrogativa, ele falou assim, não, é uma coisa do deputado... É um direito. É um direito. É, tem que arrancar. E muita gente que vota nele pensa, partilha isso. Não, não, é isso aí, ele está certo, tem que arranjar a mesma família. Outro que se dane, não é? E é interessante... O Cláudio... Fala. Eu já tive um cargo público, eu fui assessora da Benedita, e eu tinha um carro, o carro ia me buscar numa vila que eu morava. A minha vizinha um dia falou assim para mim, você é mesmo assessora da Benedita? Eu digo, eu sou, por quê? Ué, por que você não empregou seus filhos até hoje? Ela me achou uma mãe desnaturada, cara. É, malvada. Mas os meus filhos têm trabalho, eles não estão à procura de emprego, não. Mas é para ela uma coisa inusitada. Sim, sim. Quando eu trabalhei para um político também e ele perdeu uma eleição, o hábito é ele alocar as pessoas todas que estão em volta dele. quando ele falou para mim aonde ele ia me alocar, ele levou um susto que eu falei muito obrigada, eu não preciso desse emprego. Eu não vou trabalhar em qualquer gabinete, eu trabalhei no seu, voltarei a trabalhar até de graça se algum dia for preciso. Mas em outro gabinete não, de outro partido não. As pessoas levam um susto quando você fala uma coisa dessas. Eu acho que pela primeira vez ele ouviu uma resposta dessa. Não, aquela louca ali, aquela é louca. ela é maluca, doidinha. Então, Marilda, é interessante a gente notar assim, não por acaso, quem repete assim, ah, todos políticos são corruptos, todos são iguais, vota sempre nos mais corruptos, já repararam? Vota sempre nos carápolas, vocês já repararam isso? E às vezes, sabe qual a impressão que eu tenho também? Que algumas pessoas que eu conheço que trabalham em determinados órgãos que ninguém nunca soube que tivesse uma pessoa honesta lá? Eu penso assim, essa pessoa tem até medo que identifique com o Lula, porque o Lula é ladrão. Se ela apoiar o Lula, ela vai ser tida também como uma possível ladra. Entendeu? Qual é o raciocínio que eu tenho? A pessoa não quer chegar perto disso com medo de se identificar. assim, quem fala, todo mundo, todo político é corrupto, ninguém presta. Engraçado, não vota no Freixo, não vota no Chico Alencar, não vota no... Não, mais negros não votam porque eles são comunistas, daí é outro departamento. Não vota no Boulos, não é? Mas a gente... Esse desencanto serve aos políticos individualistas, serve aos canalhas. E se tem uma coisa que os canalhas sabem, é disso. Por isso que eles provocam o tempo todo, estimulam esse desencanto. como? A gente tem, todo dia, milhões de exemplos, atacando as instituições, atacando os professores, atacando os pensadores, os intelectuais, os artistas, o jornalismo, a imprensa, os gays, os transexuais, os negros, você vai assim, naquele hall, vai botando todo mundo ali. A cultura, em geral, nada presta. Nada presta. Daí nasce a ideia de que tem que fazer tabula rasa isso tudo em todo o sistema. Só uma pessoa fora do sistema vai poder nos salvar dessa destruição. Contrariamente, a política, no sentido autêntico da palavra, é o que a Marilda está falando. É o ideal. Ela gera alegria, ela gera entusiasmo, ela gera engajamento, ela gera comprometimento, ela gera um sentimento de orgulho. Dá orgulho encontrar o Chico Alencar. eu falo para ele toda vez que eu encontro, eu te amo, eu preciso falar para você que eu te amo, eu sinto orgulho. Eu sinto orgulho quando eu leio as suas crônicas, eu sinto orgulho quando você está na praça com o seu celularzinho, gravando, falando, eu me sinto agraciado. E o momento dá um desejo de partilhar. A gente se sente reencantado e a gente quer reencantar as pessoas. em um momento, um dos momentos mais bonitos do lançamento do Sem Medo do Futuro, do Boulos, eu conto ou você conta, Marcio? Vou deixar você contar. Vou deixar o Marcio contar, porque ele foi o protagonista. O momento mais bonito. Conta aí, Marcio. Vai botar a foto? Nesse momento que a gente estava autografando, eu falei para ele, vamos tirar uma foto junto agora e quando você for presidente eu quero mostrá-la para todo mundo. Esse mostrar para todo mundo, esse sentimento de partilha, esse sentimento de entusiasmo, foi realmente muito bonito. E a Erundina, ela fala exatamente isso no prepasso, né? Lê aí o trechinho, Marcio. Ela fala o seguinte, a juventude sempre sinaliza o que virá e Boulos é o grande símbolo dessa nova geração. Espero vê-lo ainda subindo a rampa do Planalto. É isso aí. Então, aí a Erundina está apontando para o futuro, né? É bacana porque do ponto de vista da forma do prefácio ela retoma o título, né? Porque assim, quando ela começa a falar do Boulos, não, eu ainda vou vê-lo subindo a rampa do Planalto, ela está apontando para o futuro. Então, há um rebatimento aí do conteúdo e do título do livro. E aí ela diz, mais do que falarmos do passado, nós precisamos falar do futuro. É uma parte muito bonita. Vou deixar o Márcio ler também, que ele está comigo aqui. Está perto já? Quando estávamos sentidos e mostramos que era possível, agora precisamos seguir em frente para uma bela colheita de primavera em São Paulo e no Brasil. O caminho para isso é esperançar. Esse verbo foi cunhado pelo mestre centenário Paulo Freire. Ele dizia que a nossa esperança não pode vir do verbo esperar. Temos que sonhar e lutar por nossos sonhos. Temos que esperançar, não simplesmente para uma eleição, mas para uma geração e pelas próximas que virão. A história somos nós que fazemos. aqui a referência a Paulo Freire, a pedagogia da esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido e trouxe a citação do Paulo Freire só para a gente que é muito a Arundina praticamente parafraseou, é preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu espero que melhore, que funcione, que resolva. Já esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir, é ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade e a nossa fé ativa nas obras. Esperança é a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saído. Por isso, é muito diferente de esperançar, de esperar. Temos mesmo é de esperançar. Isso em 92. Eu li ontem uma frase que eu achei ótima, assim, quem está torcendo pela vitória do Lula, não torça, lute. Eu achei... Estou torcendo para o Lula ganhar. O que você está fazendo para o Lula ganhar? Pelo amor de Deus, vamos embora. Então, é isso, pessoal. Bom, aí, logo assim, vem a apresentação do Boulos. Curta a apresentação. É interessante porque ele usa a metáfora da arma. Metáfora da arma. Ele usa a arma não no sentido literal, que é o sentido que está sendo banalizado por esse ocupante provisório aí do canal, pistola, rio, mas como instrumento de morte, destruição. O Boulos vai usar no sentido metaforizado de livros. Aí ele fala que os livros são armas poderosas para a gente entender a realidade ao redor e transformar. Olha o Politicon aí. Não é só para entender a realidade. Ah, estou lendo esse livro para entender como é que funcionam as coisas. bacana, é importante compreender, mas isso não... Você não pode ficar idiota só na sua boa. E além disso, a frase do Boff, ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com aquilo que sabe. Um tom bem sartreano, e também aristotélico, a teoria indissociável da praxis. É repetido, a filosofia não tem nada de abstrato, não é uma coisa abstrata. Ela é conhecimento em ação. Filosofia, conhecimento em ação em vista de uma transformação. E aí ele vai falar dos tempos difíceis que o país do futuro está vivendo, retrocesso, desprezo pela vida humana, é uma passagem muito bonita. tortura, celebração da ditadura, golpe político e outras atrocidades que foram incorporadas à naturalidade da vida cotidiana, a banalização da barbárie. Fala das pessoas implorando comida, revirando lixo, caminhão de lixo, tudo que a gente está vivendo hoje. Virou parte, virou parte da paisagem. E aí ele diz que é preciso que a gente faça uma elaboração desse luto, uma elaboração simbólica, que a gente coloque em palavras esse luto. Isso que é elaborar simbolicamente, é colocar em palavras, colocar numa rede discursiva todo esse luto. Isso tem um fundo psicanalítico muito forte. Com Freud, a gente aprende que todo trauma ele precisa ser elaborado simbolicamente. Se ele não for elaborado simbolicamente, o que acontece? Ele é recalcado. Ele é recalcado inconsciente. E o que vai para o inconsciente permanece sempre ativo na vida psíquica, nunca desaparece. Está ali, ativo, inconsciente, porém ativo. Sempre pronto para aflorar, a emergir a qualquer momento. Lembrando que o Boulos, ele fez filosofia, ele fez especialização em psicologia e fez um mestrado na USP em psiquiatria, mas com essa, com esse viés aí psicanalítico. E olha que interessante, fui procurar o título, a dissertação dele, encontrei ontem, está fácil de achar no PDF, na internet. Olha o título que legal. Estudo sobre a variação dos sintomas depressivos relacionado à participação coletiva em ocupações de sem teto em São Paulo. Ele vai falar no capítulo que eu aprendi como sem teto, ele vai falar de como a vida, a solidariedade, a vida no acampamento incide sobre o sujeito, incide como terapia, como tratamento dos sujeitos depressivos. Muito bonito essa parte. Então, ele fala desse trauma, desse tempo sombrio que a gente está vivendo, mas em paralelo ele fala que a gente está tendo um tempo de resistência fantástico. Um tempo de resistência. E aí eu faço um paralelo com a Lélia Gonzalez aqui. A Lélia que diz que a consciência exclui e a memória inclui. O recalcado sempre volta, a resistência. Vamos pensar nos indígenas, nos sem teto, os negros, as mulheres, essa ideia das cozinhas solidárias, uma ideia fantástica no momento que o país está atravessando uma fome, está sendo jogado na fome. Está sendo jogado. E é isso que a Lélia vai falar, as sementes plantadas nos vários cantos do Brasil. é isso que inspira, essa esperança que essas sementes inspiram, deve estimular a nossa ação, não deve imobilizar, a gente não tem que ficar achando que está ruim e ficar quieto. Não, vamos olhar para o que está acontecendo de resistência, de ação. Então, tem uma dialética aí, interessante, a gente falou do Hegel da dialética, tem uma dialética da destruição, da morte, do luto, mas tem um contraponto da luta. O luto é a luta, a resistência. E é interessante porque esse livro do Boulos é elaborado a partir desse trabalho de campo que ele faz, da vivência dele. Não é uma coisa teórica, esse livro é feito a partir do que ele viveu, do que ele vive. para quê? Para contribuir, para abrir o nosso horizonte político, para tornar a gente mais vivo no sentido de Orsená, para a gente poder olhar para a gente, ter um olhar inteligente sobre nós para fora, não para dentro, para fora. E o capítulo, pedi para o Márcio puxar a leitura aqui, o que aprendi com o sem teto. Eu vou só fazer um comentário em relação ao título. O que me chama atenção nesse título? O que aprendi com o sem teto? Chama atenção alguma coisa para vocês nesse título? O que aprendi com o sem teto? Mostra que o sem teto tem alguma coisa a ensinar, apesar de viver sem teto. O sem teto é alguma coisa a ensinar, apesar de viver sem teto. Sim. Mas ele está dizendo mais de alguma coisa que isso. Vamos lembrar que o Boulos é egresso de uma família de classe média alta. Os pais do Boulos são médicos, a mãe é professora da USP, médica, o pai trabalha no hospital clínico, se não me engano, ele é epidemiologista. O Boulos foi morar em uma ocupação aos 20 anos de idade, quando ele começou a estudar filosofia. Então, como eu falei, esse livro é o relato de uma experiência vivida, de uma subjetivação. O que aprendi com o sem teto? Ele não diz o que eu ensinei ao sem teto. É. Poderia ser. O que eu ensinei ao sem teto? Eu, que sou universitário, que sou uma classe, meus pais são médicos, eu podia, tanta coisa que ele tem para ensinar para o sem teto, ele podia dizer, o que ele aprendeu a pensar no outro, a ver o outro de teto. Ele aprendeu, ele aprendeu, o saber dele não é melhor do que ele. É, falta ainda. Né? Então, assim, o que me chamou a atenção? Vamos lá, Márcio, é por você agora. Como é que eu tiro isso? Ah. 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 Mas antes, eu queria ler um trechinho aqui da apresentação ainda, que ele fala de um poeta das quebradas chamado Sérgio Vaz, que ele cita o seguinte, o Sérgio Vaz fala, agora que deu tudo errado, tem tudo para dar certo. E aí ele complementa, sim, o caos pode abrir a porta do novo, basta ter ousadia para empurrá-la. aqui no que aprendi com o Sérgio Vaz, oi, desculpa. Alguém falou alguma coisa? Ele fala justamente disso que o Cláudio mencionou aqui, que quando ele foi lá para o para o acampamento, para a invasão, ele, como ele vinha de uma classe social abastada, ele disse que ele tinha uma arrogância de quem acha que está destinado a ensinar, não a aprender. Então, ele chegou lá achando que ele ia ensinar. arrogância da classe social e da juventude também. A juventude faz a gente ser muito arrogante. Só que daí ele chegou lá e ele justamente percebeu que o conhecimento que ele tinha, claro que ele tinha um conhecimento, mas lá naquele lugar ele aprendeu muito mais. Ele teve lições diárias muitas vezes não verbais, mas do exemplo e muita lição de solidariedade. Então, ele diz aqui o seguinte, a maior lição que aprendi com o sem teto é que não existe saída sem solidariedade. E a solidariedade verdadeira não nasce dos grandes talões de eventos filantrópicos nasce da cooperação entre seres humanos nas condições mais difíceis. E aí ele dá alguns exemplos. Ele fala que a filantropia que o Bill Gates faz, que ele doa lá uma parte da fortuna dele para combater a pobreza sei lá, na África. é claro que isso tem um valor, mas tem muito mais valor um exemplo que ele dá aqui de um senhor esqueci o nome dele aqui que trabalhou com ele o dia inteiro distribuindo cesta básica. E aí depois que terminou eles foram para a casa desse senhor e lá ele viu que ele não tinha comida nenhuma na casa dele e ele ele não tinha guardado nenhuma para ele. Deixa eu achar isso aqui. E aí quando o acho que é esse aqui Silvejo de Jesus o nome dele quando o Boulos pergunta por que ele não guardou nada para ele ele falou porque tinha gente lá que estava precisando mais do que eu. Então é isso ele fala que a verdadeira solidariedade ele aprendeu com quem não tem nada. Continua? E aí ele ele começa a falar das lições que ele aprendeu com o sem teto e uma das primeiras lições foi que logo no começo logo que ele chegou eles quiseram organizar um culto ecumênico ia ter um padre padre Léo e alguns pastores e eles fizeram uma reunião para debater isso pelo que eu vi aqui tudo é feito reunião tudo é debatido para chegar num acordo ninguém impõe nada e aí ele foi contra ele estava com aquela ideia marxista de que a religião é o ópio do povo e que não tem que ter religião nenhuma mas ele foi voto vencido as pessoas queriam o culto e teve o culto e aí isso já foi a primeira lição dele porque aquele culto ele deu ânimo para as pessoas ele deixa eu ver se eu encontro aqui na página 33 sim com o povo das ocupações e essas figuras religiosas aprendi portanto o quanto a fé é importante para quem não tem mais nada não é por meio da negação da religiosidade popular ou pior nos portando como cavaleiros do iluminismo entre aspas que vamos conseguir enfrentar o fundamentalismo é preciso antes de tudo respeitar e aprender com a fé das pessoas e aí ele cita vários religiosos que ele conheceu durante esse tempo todo e que sempre estavam lá na luta com o sem teto e ele dá um exemplo aqui desse padre Léo que ele conheceu nesse primeiro culto que um dia teve uma invasão da polícia e todo mundo foi tirado das casas e ele foi preso o Boulos e lá na prisão de noite de madrugada ele recebeu uma visita lá pelas tantas da madrugada recebeu uma visita que trouxe água um sanduíche e apoio moral era o padre Léo então aí mostra que ele começou a balançar um pouco os conhecimentos que ele tinha o que ele achava que sabia quando a gente quando a gente se depara com o padre Júlio da Celote fantástico que é um religioso isso aí é um religioso no sentido pleno da palavra um politikon o cara vai não espera ninguém fazer ele arregaça a manga vai lá o Márcio todo o início desse capítulo ele fala muito da violência policial ele diz que os sem terra são tratados sem teto perdão são tratados como criminosos a polícia chega ele começa ele fala muito da ocupação em Osasco onde ele foi preso e aí eu lembrei da nossa Carolina de Jesus na casa de Alvinarim Osasco tem muitas passagens que me lembram a Carolina não sei se vocês lembraram dela mas assim a violência policial é uma coisa que eles invadem um terreno que está lá há 15 anos abandonado pela prefeitura aí um belo dia chega a polícia entra nos barracos com a maior truculência despeja todo mundo coloca tudo lá de fora e fala assim ó agora vocês pegam o que é de vocês e levam para a casa dos parentes quem não levar o que não como é que você vai carregar as coisas que você tem para onde o que não levar eles colocam fogo já imaginou os seus pertences as suas coisas colocaram em fogo quer dizer é uma violência absurda né então isso eu queria assim são os primeiros parágrafos né a violência covarde eu coloquei aqui assim eu gosto muito quando ele fala da questão da empatia né ele diz que a escolha da militância é um ato de amor e indignação né amor aqueles com quem convivemos mas também a quem sequer conhecemos através da identificação com o seu sofrimento alguém aí falou disso né eu acho que é a Maria é se identificar a capacidade de sentir a dor do outro a empatia né coloquei aqui empatia e ela vem cheia de indignação contra quem faz sofrer e sobretudo contra o sistema que institucionaliza o sofrimento e a humilhação a gente está bem acostumado com isso nesses últimos tempos né eu lembrei da raiva justa do Paulo Freire a gente precisa manter a raiva justa não tem que ser bonzinho tem que ficar com raiva sabe não tem que ficar bonzinho cordeirinho e ele diz que os sem-teto são tratados como sub-cidadão sub-cidadão é isso remete o Márcio falou aqui a Ana Arendt né cidadãos de segunda classe são descartáveis não são cidadãos o que mais Márcio há uma coisa que eu gostei de saber que o Boulos ele começou aos 16 anos de idade ele começou ele participou de um projeto de alfabetização de adultos de rua aos 16 anos com o método da favela do Flamengo Isa não sei se você sabe onde fica é eu vi com o método Paulo Freire é Paulo Freire um pouco aqui pra frente ele fala ele tem uma passagem bem interessante que ele fala que os conceitos são palavras vazias se não vêm associados com experiência de vida e aí ele fala que ele ele participou de um curso de formação política sobre a exploração dos trabalhadores e aí tinha lá servente de pedreiro operador de telemarketing faxineiros ajudantes todas essas ocupações mais mais precárias da sociedade e eles estavam tentando explicar o conceito de mais-valia mas as pessoas não estavam se identificando com aquilo não estavam entendendo não tinha muita relação elas não estavam vendo relação do conceito com a vida delas e aí ele fala que um jovem chamado Fábio que estava participando também do curso estava lendo Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto e aí ele viu que ele estava lendo e pediu para ele ler uns trechos para o pessoal e aí ele leu as pessoas estavam em silêncio e tal mas num determinado momento ele cita que a dona Ana se lembrou de uma história dela de retirante e aí as pessoas começaram a contar histórias de vida e de exploração e aí quando ele viu já estava todo mundo entendendo o que ele estava tentando explicar antes então aí ele fala é a partir da sua história que as pessoas se reconhecem no conceito e não o contrário então é a partir da sua história que as pessoas se reconhecem no conceito e os conceitos são palavras vazias se não vem associados com experiência de vida bom né é isso aí todos remete é isso que ele escreveu o livro o livro é a experiência de vida né isso tem tudo a ver com o Paulo Freire né com o método Paulo Freire né você chegar para uma criança que mora na favela e no primeiro dia de aula como eu tive né no colégio minhas férias né eu escrevi que eu fui no pão de açúcar né assim no mondinho eu tive férias mas o menino da favela será que ele tem férias será que ele viaja né então assim vovô viu a uva o cara não tem dinheiro para comprar nem nem bujão de gás vai comer uva como então assim o Paulo Freire fala isso né você tem que pegar a experiência que o aluno traz a partir da vivência dele você vai chegando com os conceitos né aquele método lá da de alfabetização do Rio Grande do Norte foi assim por isso que em 40 dias ele conseguiu alfabetizar ele usou o vocabulário que o pessoal conhecia o material que ele conhecia tijolo 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 começou pelo tijolo né é muito interessante isso e lembra também o Kierkegaard né quando ele fala da questão sim isso também a verdade subjetiva né a verdade é a única verdade que existe é subjetiva aquela que você consegue construir a partir da sua vivência e se ela é subjetiva ele crê nela tem essa coisa também eu acho que ele é mais que crer ele é dono dela ele é ele entende faz parte dela é é consciência social é uma coisa que ele não precisa acreditar é é o que ele vive é o que ele vive exatamente é isso uma coisa que o que o Boulos fala exatamente isso que você está falando Luisa olha a luta e o trabalho coletivo reeducam as pessoas esse aprendizado o tempo não apaga é porque vivencia tudo que você vivencia é difícil você lê um livro você esquece às vezes partes dele fica muito tempo sem falar daquilo mas se você viver uma coisa você não esquece é muito difícil acontecer você pode esquecer alguma coisinha mas o cerne está ali em você não vai acabar nunca ele fala aqui do Plínio de Arruda Sampaio eu conheci o Plínio de Arruda eu votei nele é eu votei eu votei no Plínio para presidente ele foi candidato a presidente ele era do PT PT um PT um cidadão um politicão de primeiríssima linha ético de fato ele era um sujeito que também vivia é era um sujeito solidário estava sempre encaminhando alguém grupos ele era muito assim atuante nesse sentido social de de solidariedade muito atuante muito muito interessante o trabalho dele deixou saudade bastante ele era promotor ele foi promotor de justiça não sabia não é então você conheceu ele pessoalmente eu conheci mas assim eu falei até com ele assim todo mundo junto ali não foi não é nada não tinha uma amizade com ele mas conheci a vida dele porque ele era um sujeito público a gente sabia tudo o que ele fazia porque ele fazia muito mais do que muita gente né então era então o Boulos conta uma história aqui que o Plínio participou de um curso numa ocupação a partir de uma cartilha que ele Plínio tinha feito sobre o poder popular e aí eles estavam lendo a cartilha juntos e apareceu a palavra postergar e aí o seu Gil que era o coordenador de um grupo perguntou para o Plínio o que é postergar e aí ele falou é adiar aí o seu Gil então por que você não escreveu adiar aí ele respondeu é porque a gente às vezes quanto mais estuda mais burro fica é muito bom e aí o Boulos complementa por detrás da brincadeira que não deve ser confundida com qualquer apologia ao anti-intelectualismo dos dias atuais havia um profundo respeito a sabedoria popular de que serve o nosso conhecimento transformador se não somos capazes de construí-lo e partilhá-lo com as pessoas perfeito foi isso aí muito bom eu adoro essa passagem acho fantástico fui feliz de saber que foi o Plínio Arruda que protagonizou essa passagem é maravilhosa eu fiquei com uma bronca danada no início da tradução lá do vocês lembram do Adorno umas palavras eram muito eu tinha que procurar no dicionário o tradutor as palavras eu olhava era muito mais que isso uma coisa bizarra mas depois eu fiz as pazes com ele porque ele deu umas notas de rodapé muito esclarecedoras mas no início eu fiquei com uma bronca você tem duas palavras usa mais simples para as pessoas não entenderem para que você vai traduzir é a mesma coisa que as pessoas reclamam de um processo que elas não entendem nada é um absurdo porque é um linguajar muito deles só mas isso eu acho que tem uma questão de poder para poder a estrutura de poder entendeu você precisa contratar uma pessoa sabe o fato de contratar um advogado você diz é para ficar uma coisa justamente ficar uma coisa hermética para você entendeu não ter acesso não é tanto isso não eu acho que isso é uma coisa que vem é antiga é uma coisa que é antista sabe assim eles tem tem muitos hoje já não é tanto mais conheço um monte de gente que escreve diferente mas eu conheci muita gente que era insuportável assim sabe não tinha necessidade de usar aqueles termos não tinha porque não é obrigado entendeu mas tem alguns que ainda mantém isso mas a maioria já os mais novos não tem mais isso eles já tem uma coisa muito mais prática claro a pessoa com o senso comum um talvez não entenda porque ela é própria do direito né a linguagem então pode não entender um monte de coisas mas é muito mais fácil hoje porque senão nem a gente que era estudante de direito era um problema para entender na hora de fazer um estágio você pega um processo você tem que estar com o dicionário também direito junto ali mas eu me pergunto Isa se não é também um pouco a incapacidade da pessoa colocar aquilo nas palavras dela ela fica copiando uma coisa que já está escrita que já foi feita e só repete sem pensar muito né mas sabe eu não sei hoje eu não sei como é que é o curso de direito eu estou completamente fora disso mas antigamente assim há 50 anos atrás tinha uma coisa que era um grupo de pessoas que cultuavam aquele linguajar entendeu eu acho Cláudia opa consegui aqui opa pelo menos um pouquinho como diria minha mãe o espetáculo começa quando você chega tá ótimo então Márcio era muitas famílias entraram no judiciário por quê os filhos ouviam os comentários dos pais aquele vocabulário também passou a ser deles isso houve uma crítica muito grande porque todo mundo falava assim ah mas só filho de juiz e desembargador que entra no concurso porque eles estavam acostumados com aquele linguajar era muito mais fácil para eles entrarem normal isso entendeu só que hoje já mudou bastante isso isso eu sei porque eu já ouvi os próprios presidentes de tribunais de justiça falarem isso que tem que mudar entendeu então já mudou bastante coisa eu tem muito que mudar ainda no judiciário né o judiciário tem muita é muito tradicional aquela coisa lá de mil e quinhentos ainda das ordenações filipinas quase né mas é hoje já mudou bastante coisa você tem noção Márcio em mil novecentos e oitenta e três entrou oitenta e dois entrou a primeira mulher na magistratura paulista a primeira mulher era na paulista porque já tinha em vários outros lugares mas é a mais tradicional eu ia dizer que que são paulo é vanguarda mas nesse ponto aí não é então né não não mas tem muito juiz dentro que no trabalho eles são vanguarda assim ah entendi tem muita gente muito eu conheço muita gente é o acho que é tão diverso que deve ter de tudo né tem tem de tudo é muito diverso é muita gente inclusive às vezes você percebe um certo assim como é que eu posso dizer isso não é um pouco caso mas é uma coisa alguns que são desses mais modernos que eu quero dizer que eu acho que é o certo não precisa ter esse linguajar maluco que isso aí pra mim é loucura já não tem necessidade nenhuma eles fazem um certo tem um certo assim desprezo por essa forma assim mas tem muita gente que luta por isso sabe tanto no ministério público quanto a magistratura mas a magistratura é muito pior que o ministério público o ministério público é muito mais como é que é é muito mais é político o ministério público é muito político sabe mas a magistratura não ela vive enclausurada ainda é uma coisa fechada demais mas isso faz parte desse sistema que demora pra poder mudar né essas coisas já mudou muito nossa senhora você não tem noção do que era assim quando eu falei é continuando aqui ele fala o seguinte que a solidariedade exige compromisso e aí ele cita o exemplo da dona raiuta que era uma uma senhora ele fala aqui baiana doméstica analfabeta e deu a maior lição de radicalidade que eu tive na vida ele conta que ela era super animada que ela chegava é ela era muito guerreira tava sempre à frente de tudo na ocupação e aí um dia é eles precisavam resolver alguma coisa precisavam que o poder público tomasse uma decisão que que não tava sendo tomada e eles resolveram se acorrentar na frente da prefeitura da prefeitura e aí foram os mais jovens e aí de repente a dona railda apareceu lá também achou um pedaço de corrente e se algemou no portão lá em frente à prefeitura e aí as pessoas falaram pra ela não ficar lá pra ela ir embora porque ela já era uma senhora e é muito difícil e ele cita aqui como é que é pra comer pra se limpar pra né pra ir ao banheiro não tem banheiro a pessoa não pode sair ela tem que ficar lá e ela ficou os onze dias lá acorrentada a dona railda e aí ele fala o seguinte que ser radical é ir até o fim naquilo que acreditamos muitas vezes com sacrifícios até onde estamos dispostos a assumir riscos no fim do dia tudo é uma questão de saber se estamos dispostos a pagar o preço de nossas escolhas eu cheguei nesse lugar achei é excelente essa parte é muito bonita muito bonita no fim do dia tudo é uma questão de saber se estamos dispostos a pagar o preço de nossas escolhas que página que é uma coisa que ô Marcio não sei se você vai falar disso mas o Volos ele diz assim que muita gente acha que quem está no movimento do sem teto quando quando consegue uma casa né a pessoa larga o movimento já consegui minha casa acabou já minha missão cumprida agora eu vou tocar minha vida fazer outra coisa né você vai falar disso? pode falar não, fala aí e aí ele dá o exemplo de várias pessoas que conseguiram a casa própria e continuam no movimento cinco anos dez anos elas continuam lá porque é aquilo que eu tinha lido antes aqui eu vou reler esse aprendizado coletivo a luta e o trabalho coletivo reeducam as pessoas esse aprendizado o tempo não apaga por trás das paredes frágeis de um barraco existem histórias de vida extraordinárias histórias de sofrimento e superação e acima de tudo histórias de solidariedade ao superarmos o preconceito e nos dispormos a aprender com elas tornamos-nos mais humanos muito bom teve um ponto Márcio que eu achei bacana o Boulos ele fala que quando ele começou ele foi para o movimento há 20 anos né falou aqui e aí ele ele ouviu muitas vezes a pergunta assim por que que você que não é sem teto está na página 29 por que você que não é sem teto foi atuar no movimento sem teto né alguns chegavam a insinuar que a minha opção seria uma hipocrisia que eu estava utilizando politicamente a dor das pessoas aí eu eu me lembrei disso aqui alguém lembra dessas dessa imagem aquela moça lá da Candelária da Candelária exatamente exatamente foi o massacre da Candelária né em 1993 em julho de 93 não lembro o nome dessa moça mas ela permaneceu junto com esse grupo e foi muita polêmica na época né porque que ela o nome dela é Ivone isso Ivone Bezerra de Melo Ivone Bezerra de Melo né vamos lembrar né o que que aconteceu tinha assim crianças eram 70 crianças 80 crianças um número grande de crianças dormindo ali na na Candelária na Candelária em frente da Igreja da Candelária aqui no centro do Rio né e a PM passou fuzilando na PM não foi mas era da PM foi o pessoal não identificado foi não identificado mas era o pessoal da PM né e fuzilaram oito oito crianças né e quando aconteceu logo o massacre né os jovens ligaram pra Ivone e nessa época a Ivone que é pedagoga ela ela dava aula pra crianças em situação de rua debaixo de um viaduto desde os anos 80 ela fazia isso ela dava aula debaixo do viaduto pra crianças de rua então as crianças ligaram pra ela da Candelária né as sobreviventes pedindo socorro e a a Ivone que é de uma classe alta moradora na época não sei se ela ainda mora lá mas ela moradora da Barra da Tijuca ela estudou no exterior uma família abastada né ela saiu de madrugada da Barra da Tijuca e ela foi e ela serviu como escudo assim das crianças ela abraçou as crianças né e no dia seguinte apareceu essa foto nos jornais né dela ali protegendo as crianças né isso a a Lourdes falou da polêmica né eu lembro que muita gente falou que ela tava fazendo isso pra aparecer pra se promover não foi Lourdes você lembra disso? foi exatamente disso né que ela tava querendo espaço na mídia não é confusão da nada não sei o que ela querendo espaço não sei o que e a Ivone ela 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 já fazia um trabalho com as crianças desde os anos 80 isso tá em 93 né e eu li depois que a a Ivone falou o seguinte que na própria classe qual ela pertence né as pessoas diziam evitavam de convidá-la pras coisas porque ela ia diziam pra ela que ela ia ela ia levar favelado pros eventos então estavam meio que desconvidando não convidando ela né e depois desse massacre eu lembro que a a Ivone ela foi ela foi sequestrada por um grupo de milícia de APM né colocaram ameaçaram ela enfim se ela abrisse a boca não sei o que mas olha olha a coragem dessa mulher ela denunciou ela foi a polícia ela 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 testemunhou no processo né parece que teve dois que foram presos um fugiu enfim eu sei que ela que ela foi muito ela foi até o fim isso que você falou até onde ela estava disposta a ir ela ela decidiu que ela iria até o fim né e vocês lembram daquele documentário né daquele episódio que teve do sequestro do 171 daquele ônibus na Gávea né Sandro né ele era aluno da Ivone vocês lembram disso ele e quando ele foi ele estava encontrado lá pelos policiais ele gritou ele gritou chama-te Ivone chama-te Ivone e eles não falaram com ela né ela falou que não tinha celular na época é ela explicou isso mas ela gritou chama-te Ivone chama-te Ivone né e a a Ivone ela tem um projeto desde os anos 80 um projeto chamado UERI é um projeto na favela da Maré né e desde desde os anos acho que por aí os anos 1990 alguma coisa assim já passaram mais de quase mais de 8 mil 7 mil adolescentes né criançada lá os adolescentes negros da periferia passaram por esse projeto e eu trouxe assim esse caso aqui me lembrou quando eu tava lendo o Boulos essa frase dela eu achei muito interessante é Glaucia vou dar pra você ler tá deixa eu ler ela diz aqui você pode ser boazinha e caridosa isso não incomoda ao contrário mas eu não faço isso eu não sou boazinha não faço caridade eu tenho um ideal de transformação aqui já passaram 8 mil crianças menos de 1% não deu certo mas isso ninguém quer ouvir o bom e fácil é ouvir que as crianças que as crianças roubam que não tem jeito né Ivone cobriu aqui eu achei sensacional eu achei sensacional esse depoimento dela eu acho a diferença é a caridade e a solidariedade ela não quer fazer caridade ela não quer ficar dando ajudinha ali mas ela quer transformar né a primeira diferença que ela faz é essa o ideal de transformação é o bem comum exatamente né e essa a outra então da banalização o Boulos fala isso a banalização da injustiça social quando você ah eu faço caridade não sei o que papapá as pessoas acham ótimo né mas quando você fala que está fazendo um trabalho de transformação um trabalho de né mais radical é muito mais fácil você ouvir ah não as crianças bobam né não tem jeito não fala a mesma coisa está sendo com o padre do Lancelotti exatamente as críticas que ele está recebendo um cara que está assim ele faz o que a maioria das pessoas não querem a população de rua né o trabalho dele é fantástico em relação a isso né e as críticas começam a surgir sabe incomoda incomoda exatamente então assim a gente percebe bem essa questão da banalização né Maria da desigualdade social se naturalizou isso entendeu exatamente a tal ponto quando você vai botar o dedo nisso você vai botar a mão na massa né isso causa uma epa fala fala existe uma acomodação né dentro eu acho que tem uma com essa coisa também de eles ficarem perguntando né o que que o bolo está querendo o que que a Ivone está querendo né é que é muito difícil para algumas pessoas entenderem o ideal esse tipo de ideal de transformar é muito difícil porque a cultura do sucesso eu tive uma conversa sobre isso essa semana o sucesso né não é isso na cultura o que se espera não é isso é acumular se você começa a conversar muito sobre isso você vê que é uma loucura mas o sucesso ele vem de acumular de ganhar muito e de acumular né é uma coisa louca né a ponto das pessoas esterem tão preocupadas em acumular que nem tão tanto de usar o dinheiro é mais isso está uma coisa impressionante num mundo e cada vez pior e é porque porque tem mais gente às vezes chegando nessa coisa e também só pensa em acumular então é meio doido então sucesso é ganhar muito acumular aí vem um rapaz que podia entrar nessa ele vinha de uma de uma linha de base né de alta né no sentido ele podia fazer qualquer escolha e ele escolhe o ideal tem muitos assim como bolos tem muita gente que você vê que está engajada em ideal e sem vínculo religioso porque tinha mais religioso sempre teve um monte que não era religioso é pelo ideal esse ideal de transformar e essa coisa é de um dia você parar e pensar de que estou acumulando para que também entendeu assim porque que o sucesso é isso mas isso é muito difícil para algumas pessoas entenderem e essa coisa da solidariedade da caridade é uma coisa que eu enfrento o tempo inteiro às vezes com algumas pessoas que querem ajudar a fazer um trabalho qualquer entendeu é que que tem essa coisa do do de se colocar num lugar que as outras pessoas não vão chegar sabe isso é uma coisa que incomoda quando está fazendo um trabalho solidário assim de achar que você está num lugar de superioridade em relação àquelas pessoas entendeu enquanto na verdade sua situação no momento é de que você pode ajudar só isso porque as coisas as coisas tudo pode acontecer tudo pode é uma questão de você então assim mas eu acho que vai longe isso sabe porque vem disso você você achar que porque não faz sentido ontem o o Haddad na eu não sei se vocês viram a entrevista mas ele quando foi perguntado sobre os industriais sobre como é que o empresariado estava vendo ele ele falou assim será que os empresários não estão vendo que assim não vai dar certo que tanta desigualdade não vai dar certo nem para eles será que será que é tão difícil ver isso né e o Boulos e outras pessoas que começam muito jovens eles na verdade eu fico eu fico eu fico tão feliz né porque é isso 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 esperança gente é tão claro né ele podia ficar ele podia simplesmente ter escolhido uma carreira e está criando a vida dele é muito bonito né e isso é uma coisa assim que faz a gente ter vontade de faz a gente ter vontade né de de fazer eu conheci duas moças conheci uma duas moças que estão num grupo pequeno e a gente começou a trabalhar com eles para ajudar de alguma forma eles a cada três meses eles resgatam uma pessoa das ruas eles só não conseguem ainda porque não tem estrutura com pessoas em situação de dependência química porque isso é muito difícil aí teria que ter mais suporte eles conseguem alugar uma casa arrumar emprego pagar dois meses aluguel montam a casa isso tudo gente sem recursos assim tem muito recurso não mas eles enchem o saco das pessoas arranjam o emprego é lá na terra da comunidade Rio das Pedras esse pessoal mora em Itaiangá e eles fazem transformação das pessoas as pessoas passam meses elas continuam trabalhando pagam comércio continuam e elas ficam vigiando e tem uma rede de psicólogos que fazem a parte de acompanhamento remoto dessas pessoas assim que é tudo voluntário então tem muita gente que se engaja em transformação isso é muito inspirador o Boulos é essas pessoas trabalham no pequenininho né Boulos é capaz de grandes transformações do Padre Júlio também né é uma questão de potência e de dedicação também né mas eu acho que esse trabalho de formiguinha também ele é importante é impressionante eu acho que é por isso que choca é por isso que ninguém a pessoa não acredita acha que o Boulos tá de sabe porque é muito distante do que ela acha que uma pessoa escolheria bom Glenda eu acho que o Márcio falou né que as pessoas são tratadas como sub-cidadãos né o Boulos fala isso né eu acho que isso também passa né pela isso tudo que você tá falando né pela criminalização da pobreza né o pobre é visto já já como criminal né que nem aquele documentário que a gente viu né ele já é visto como criminoso né de antemão ele já é visto como criminoso então assim não tem importância não tem importância tem que ser tem que ser despeculado erradicado eu fiquei tão quando eu li essa história muito em cima disso exatamente porque pode morrer é um negócio tão dramático de você ver a indiferença das pessoas com quem não tem que uma boa maioria agora nesse nesse governo não consegue pegar remédio para as doenças mais raras autoimunas doenças caras então assim as pessoas ficam numa indiferença tão grande de ver isso que me choca porque elas não conseguem comprar e caminham para a morte porque tipo assim sem a medicação acelera o processo e você vai morrer aí você vê assim eu fiquei apavorada o médico falando assim comigo isso aí é problema mesmo social indiferente né porque vai acontecer e foda-se aí eu falei cara na época do governo do PT durante esses anos todos as prateleiras ficavam cheias de medicamento e as pessoas vêm cadastradas e tinham direito ao tratamento o direito de pegar a medicação tinha políticas para que você conseguisse melhorar a qualidade de vida dessas pessoas como com a AIDS com todas as doenças autoimunes a resposta dele bolsonarista tão nojenta e tão indiferente isso aí minha filha desde que o mundo é mundo as pessoas vão morrer elas vão morrer aí eu fico assim gente como você pode ser tão frio e enxergar essa indiferença tão grande de você não dar valor é realmente quando você analisa você tanto faz deixa morrer exatamente a naturalização da barbárie exatamente e não tem o que fazer e o governo ele é cego para isso infelizmente não existe o Boulos fala assim os sem teto são tratados como subcidadãos ou seja como alguém considerado na verdade um ninguém ou só um estorvo que pode ser removido violentamente de onde vive agredido e massacrado sem que isso gere nenhuma compaixão é terrível isso ele cita aqui a essa aqui a a a Ivone ele cita aqui a uma secretária de Porto Alegre né aquela do cachorro né do cachorro né o sem teto vale do que um cão ou um pet como disse uma secretária de desenvolvimento social de Porto Alegre né o nome dela é comandante Nádia né e ela 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 declarou o seguinte isso em 2018 ela já não é mais a secretária mas vamos vamos ouvir o Boulos fala dessa dessa ele diz que bizarra ele cita essa declaração e eu fui procurar e encontrei a declaração é o seguinte Isa você gostaria de ler eu leio nós não vamos admitir uma cidade uma praça que esteja cheia de moradores de rua é um lugar público e as pessoas não podem levar seus filhos seus pés não tem condições de caminhar nem em uma calçada porque uma pessoa se acha no direito de morar na rua parece que ela não tem onde ficar meu Deus Nádia essa frase é uma das frases mais tortas que eu já eu já li na minha vida nunca parou para pensar nisso eu desmembrei essa criatura comandante Nádia ela é secretária de desenvolvimento social e esporte em Porto Alegre em 2018 a gente comentou isso na casa vitral isso eu passei eu cheguei a comentar isso eu destrintei a frase em três pontos primeiro ela fala assim nós não vamos admitir uma cidade uma praça que esteja cheia de moradores de rua então é como a Isa falou mas morador de rua vai para onde ele está na rua ele vai para onde o Cláudio o Cláudio a pedeça em si não tem problema nós não vamos admitir por isso vamos fazer acontecer para ele não estar lá sim primeira frase beleza ela não disse assim é indecente que haja gente morando na rua vamos construir 10 milhões de casas aqui em Porto Alegre pois é não aqui na praça não dá porque tem o contexto depois ela fala assim quer ver é um lugar público é pois é é público as pessoas não podem levar seus filhos seus pets então morador de rua não é pessoa não é pessoa esse é o princípio olha só não é pessoa porque um morador de rua que tem um pet ele não pode passear na praça mas você sabe que aqui 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 que eu não moro mais no Leblon mas no Leblon tem uma associação que fala para não dar esmola de jeito nenhum e que tem como é que é o nome mesmo a carofobia como é que é o nome desse nome que de quem tem medo de quem não gosta a carofobia a carofobia a carofobia mas é uma carofobia fomenta mesmo e não pode você sabe que você sabe que por que eles ficam muito no banco você reparou que perto de banco tem um monte mas não é por causa não é só porque acham que vão receber mais dinheiro porque isso não acontece por causa das câmeras porque na verdade você não pode as pessoas não podem maltratar as pessoas têm o direito de ficar na rua elas não nem obrigadas a ir para o albergue tem mais vaga em albergue do que morador de rua não tem mais morador de rua mas tem vaga sobrando entendeu mas as pessoas não são obrigadas a ir existe uma escolha então é uma situação muito delicada e eu fiquei muito impressionada que eu sempre achei que as pessoas gostavam de ficar perto do banco porque achavam que mas não vão porque o banco dá dinheiro inteiro as pessoas não dão moeda não dão 20 reais é por causa das câmeras foi o Léo Mota que falou fiquei tão impressionada com isso então essa fala é a porofobia mesmo é a porofobia a definição refúgio aversão ou desprezo pelos pobres ou desfavorecidos hostilidade para com pessoas em situação de pobreza ou miséria do grego a poros pobre desamparado sem recursos mais fobia eu fiquei pensando assim quando ela fala é um lugar público que as pessoas não podem levar seus filhos e seus pets não é não é pessoa e eu fiquei pensando também na questão assim esse negócio de morador de rua esse clichê essa repetição morador de rua eu lembrei do Eichmann aquela fala robotizada automatizada morador de rua já é aquela pessoa que você já criminaliza é o que o Marcio estava falando o Gould fala dentro de cada barraco a pessoa tem uma história tem uma vida ali tem né tem ela é claro que tem fatores que as pessoas estão na rua pelas mais variadas razões outro dia eu contei acho que para vocês eu não me lembro mas pelo menos eu comentei alguma coisa com alguém eu ali na na Dias da Rocha em Copacabana encontrei um senhor que vem de poesia ele chegou para mim e falou eu morava em Copacabana eu morava no Sala e Quarto Copacabana eu estou na rua eu não tenho dinheiro para pagar eu estou na rua e você vê que era um era um senhor assim né uma pessoa que tem uma escolaridade tem uma escreve poesia eu comprei um jornalzinho dele e tal mas você vê a pessoa está na rua tem mil e umas razões às vezes é uma questão com familiares enfim tem todo tipo mas as pessoas estão fragilizadas os laços estão de certa forma foram rompidos né e o a cereja do bolo é isso porque uma pessoa se acha no direito de morar na rua o morador de rua se acha no direito de morar na rua não ele mora na rua justamente porque ele não tem nada do direito de ter uma casa que é um direito prescrito né na na Constituição Brasileira todo mundo tem direito a moradia é realmente uma então essa alusão que o povo faz aqui é ele termina dizendo assim quantas pessoas não se amontou em seus papelões e cobertores em calçadas de baixos marquises diante da indiferença geral do público e é muito isso né assim é essa essa você transformar os humanos em cidadãos de segunda categoria que valem menos do que um sei lá a questão que eu acho que a gente tem que colocar né nessa nessa problemática toda a mim me parece é essa né assim se os direitos isso é como a a Glaucia pontuou né se os direitos humanos né e a Constituição do Brasil né garantem prescrevem que o direito à moradia é tá prescrito né e se tem mais casas desocupadas né do que gente que precisa de casa né por que que as pessoas sem moradia e os moradores em situação de rua não tem lugar pra morar nós assistimos a um documentário você lembra desse documentário foi na no Instituto Moreira Salles já faz um tempinho como é que é o nome dele é a ocupação pode ser talvez tem um documentário que a gente assistiu excelente né uma ocupação num prédio no centro de São Paulo viu isso sim um documentário excelente eu me lembro que quando a gente saiu do documentário a gente foi pra um lugar e tal a gente começou a discutir um grupo né eu fiquei chocado com pessoas dizendo assim não mas a gente não pode invadir um prédio isso é crime é isso que falam mesmo é um absurdo o prédio é o prédio público tá vazio tá abandonado tá as traças e quando eles foram morar lá eles começaram a cuidar do prédio as suas casinhas suas coisas a polícia entrou lá tá babazando trata como se fosse criminoso entendeu e grande parte da sociedade endossa em campo esses coisas pois é ai droga aí começa a falar tem droga prostituição aí cai nessa primeira coisa que fala é de droga é muito comum isso é bem complicado então é isso espero que esse nosso primeiro encontro tenha dado a vocês o gostinho de continuar a vida do futuro a gente tava morrendo de vontade de encontrar ah que bom vamos fazer um vídeo então com a presença de todos tchau aqui canequinha ai que bonitinha minha canequinha aqui do instituto da Manuela d'Ávila do se eu fosse você ah que legal todas as mulheres que legal tava sentindo saudade Cláudio das aulas já aprendi ah que bom pois é pois é porque a gente faz mesmo faz falta ai foi ótimo nossa foi muito bom eu gostei muito bom mesmo sendo constante eu acho que a única mania a gente precisa de continuar estudando eu acho que tem que ser essa até as coisas secam o mar e a gente ter segurança pra estarmos então vamos lá o que tá faltando ai cadê Paulé Marilda Marilda saiu cadê Marilda pega o livro Massim pega o livro Massim gentim outra outra deixa eu tirar uma daquela muito bom olha o brinde agora a nós faz um brinde da tela ai ai um brinde Marilda Marilda não apareceu é Marilda a Paulete tá lá gentim gente muito bom a gente tá ajudando fala Marilda que bom e a Lourdes também porque a Lourdes ela não participa muito não né Lourdes tem que ter as aulas tem que ter as aulas não eu eu tô super feliz da gente ter retornado porque faz falta esse debate da gente tá discutindo né aprendendo nossa voltar a falar de Hegel hoje me emocionou porque ah que legal eu também gostei eu acho que a gente tá precisando e a maneira mais segura atual da gente tá junto talvez seja essa mesmo não tem outra até as coisas melhorarem achar um ponto de equilíbrio aí com esse vírus todos mas eu acho que a gente pode continuar aprendendo com segurança valeu gente estamos na luta hein muito bom oh oh Glaucia Glaucia cadê você Glaucia cadê você Glaucia todo dia todo dia Glaucia vem todo canto oh Marilda cadê você Marilda em todo canto eu vejo quando eu fui atravessar a rua que eu vi assim reduza eu já pensei aí Marilda cadê Marilda oh Marilda cadê Marilda tô aqui tô conseguindo ver vocês não a gente tá fazendo a gente tá fazendo L eu não tô vendo vocês mas faz o L mesmo sem ver faz o L isso valeu gente boa noite aí pra todos vamos lá vamos em frente foi ótimo valeu obrigado obrigado tchau 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 Paulette virei fã número virei fã número 2 do Bolsa ah legal Paulette que bom tchau até logo Isa boa noite que bom que você conseguiu entrar que ótimo ah obrigada muito obrigada foi ótimo valeu Hegel Hegel viva valeu